A região da Baixada Santista possui cerca de 2.500 quilômetros quadrados, dividido em nove municípios, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. A região passou por períodos distintos com importante papel na história do Brasil. Conhecer esse passado é fundamental para a compreensão de quem nós somos hoje e atuar de forma cidadã para a construção de uma sociedade melhor amanhã. Por isso, você está convidado a fazer uma viagem na história da Baixada Santista. Desde a descoberta do sítio de Clovis na América do Norte, acreditava-se que a ocupação do continente americano ocorreu somente pelo estreito de Bering há 12 mil anos. Porém, a descoberta do fóssil Luzia na região metropolitana de Belo Horizonte pelo pesquisador Walter Neves trouxe novos questionamentos sobre as teorias de povoamento das Américas. Com esse achado, é possível supor que os seres humanos chegaram em diferentes momentos em ondas migratórias, podendo inclusive ter e vindo atravessando o Oceano Pacífico partindo das ilhas da Polinésia para a América do Sul. Ainda um mistério para a história do povoamento das Américas, O litoral brasileiro, incluindo a região da Baixada Santista, foi habitada pelos sambaquis, povos seminômades cuja origem ainda é um mistério para a ciência. O que se sabe é que são anteriores aos índios e, conforme as pesquisas avançam, demonstram que a ocupação das Américas foi mais complexa do que se supunha. Definir sambaqui é meio complicado, porque só usar a palavra que parece que é de origem nativa, tambaqui, tambaqui seria colina, e tamba concha. Seria uma referência para colinas e montes e conchas que eram encontrados no litoral. Mas se pensar só na definição da palavra, é pouco para a dimensão que esses sítios arqueológicos demonstram nas sociedades litorâneas. Na Baixada Santista, existiram muitos sítios arqueológicos sambaquis. Para se ter uma ideia, no final do século XIX, Benedito Calisto mapeou mais de 20 possíveis sambaquis e pedia sua conservação, uma vez que esses sítios foram explorados nas construções coloniais. Infelizmente, os sambaquis continuaram a ser explorados no século XX, causando perda irreparável para a compreensão do povoamento da Baixada Santista e, de uma maneira geral, da América do Sul. Dentro dos sambaquis, existiam sepultamentos com artefatos, em algumas ocasiões, artefatos muito elaborados. Vestígios de cerâmica, em alguns casos, em camadas mais antigas, outros bastante na superfície, mas para aquelas pessoas era difícil dissolver esse nó de informações vinda dos artefatos. Se eu estou frente ao exercício de uma população bárbara, selvagem e muito primitiva, como é que eu estou vendo a cerâmica? Se eu estou enxergando aqui indícios de canibalismo, porque os ossos terturados, o esqueleto todo desmontado, era interpretado como canibalismo por alguns deles, se eu estou vendo esses indícios de canibalismo, como eu estou vendo esse artefato lítico polido, muito sofisticado? Não combina com aquela teoria das três idades, que foi proposta lá na Dinamarca, lá nos anos 30 do século XIX. Então, o sambaqui, eu entendi assim, ele ajudou a definir os conceitos da arqueologia, assim como a arqueologia ajudou a definir o sambaqui como conceito científico. Quando os portugueses vêm para cá, quando a colonização europeia começa a acontecer, eles usam o sambaquis como uma fonte de cálcio. Então, pegam esses sambaquis, esmagam, começam a macerar e transformam isso numa caula, numa poeira. Então, esses locais, Caieiras, Conchal, esses lugares assim, eles, de alguma forma, associam, embora Conchal seja interior, a presença de conchas. E Caieiras, a produção de cal. Então, os portugueses maceravam essas conchas, transformavam nessa cal. Essa cal era misturada com óleo de baleia e açúcar nascavo, e fazia uma liga. E era colocado pedra sobre pedra e usava isso como cimento. Então, as primeiras construções, os primeiros casarões, as primeiras fortificações, os primeiros fortes, os locais onde se armazenavam, os armazéns onde se armazenavam os mantimentos, os vivos, eles eram construídos com o sambaqui. Então, começam a construir os solários, as casas, as igrejas, e começam, a partir daí, a destruir o sambaqui. Porque eu vou lá, pego qualquer coisa e maceram, ó, cemitério de índio. E não dava importância aquilo. Aquele homem, o homem lá de 1500, 1600, não tem essa ideia de, olha, vou preservar isso porque é um sítio arqueológico. Eles não tinham essa ideia. Não se sabe ao certo se os povos indígenas coexistiram com os sambaquis ou se já haviam deixado a região por alguma razão desconhecida. Os estudos arqueológicos e antropológicos sugerem que os povos de Tronco Tupi vieram do centro da Amazônia e se espalharam por diversas regiões do território sul-americano. Na região da Baixada Santista, se destacaram os Tupinambá, os Tupiniquim e os Carijó. Então, o Tupinambá, ele significa semelhante ao pai. Tupi, que nós somos do Tronco Tupi, a palavra Tupi significa pai ancestral dentro da nossa cultura, dentro da nossa etnia, dentro do nosso costume. Aí vem, primeiramente, o mais velho, que são os Tamoio, o qual nós respeitamos muito porque nós acreditamos que são os primeiros habitantes daqui. Então, nós chamamos de Tamoio. Tamoio significa o mais velho, no Tupi antigo. Aí, com o passar do tempo, foi passando para Amon, Tiamon, Tiramon, e no norte do país, Amazonas principalmente, chama-se Xamã. Aí, do Tamoio vem o Tupinambá, que significa semelhante ao pai. Aí vem Tupiniquim, que é parente, que é parente, primo, irmão. Aí vem os Tememinós, que significa netos. E aí, desse tronco, vem os Guarani, que é o grande guerreiro. Vem os Guaiúva, os Apapucuva, os Camaiurás, os Tapirapé, o Cajabi, Guajajara. Vem várias tribos, várias etnias que é do mesmo tronco Tupi. Quando os europeus chegaram aqui, eles eram conhecidos como Carijós, ou Cariós. E o Guarani, ele se divide em vários grupos, porque quem dividiu os países não foram nós. Quem dividiu foram os europeus. Porque, para nós, nós não tínhamos limite. Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e outros países mais próximos, era tudo uma coisa só. E o índio-guarani, até hoje, eles gostam muito de viajar, gostam muito de andar, porque ele tem parente em todo lugar. Em geral, Tupiniquim e Tupinambá eram povos seminômades que viviam da agricultura, da caça e da pesca, podendo mudar de local de tempos em tempos para outra região próxima. Durante os meses de inverno, era comum que os Tupiniquins descessem a serra em busca do pescado da tainha e do clima mais ameno do litoral. Passada de geração a geração, a pesca da tainha deu origem aos festivais que ocorrem durante o inverno nas cidades da Baixada Santista. Quem predominava essa região aqui no litoral sul era os Tupiniquins, comandado pelo grande cacique, pelo grande morubixaba, o Tibirissá, que significa Tibir, o Tupi antigo, é terra, é sá, quer dizer olho, olho da terra. E a história fala dos ancestrais, que ele predominava de São Vicente, que antes dos portugueses chegarem aqui, chamava-se Tumiaru, e ele comandava de São Vicente de Tumiaru até Iguape, que hoje é conhecido como Iguape. E cada ponto que a gente passava, que os meus ancestrais passavam, ele não dava o nome pelo lugar, ele dava o nome pelo que tinha e pelo que acontecia. Então tem vários pontos que eles paravam, viam o que tinha, o que habitava, se tinha algum rio sagrado, alguma coisa assim. Depois que os europeus chegaram aqui, que foram mudando os nomes dos lugares que a gente passava. Apesar das semelhanças culturais e linguísticas, Tupinambá e Tupiniquim estavam em guerra há várias gerações. O estado de guerra constante entre essas nações divide a opinião de historiadores. Uns defendem a necessidade de expansão territorial e conquista de recursos. Outros colocam o aspecto cultural necessário para a manutenção da honra através da antropofagia, ou seja, a cerimônia onde os inimigos de guerra eram comidos para a absorção de sua força. Por essa segunda visão, a guerra era uma forma de manutenção da honra frente às nações inimigas. Bom, então essa região aqui presenciou as populações sambaquis e presenciou também as populações indígenas. E ela foi o palco de um dos maiores choques populacionais da história da humanidade com a chegada dos europeus. Sim, não tem como compreender esse período, estudar esse período desconsiderando esse território. O território das Cis Marias, da Capitanias de São Vicente e hoje a região metropolitana da Baixada Santista, uma parte desse território. Porque foi aqui que tudo começou. Esse choque, o início desse choque, desse choque populacional, desse choque cultural, ele se deu aqui. Então não tem como desconsiderar, não tem como não compreender e estudar esse território. Então para a gente compreender melhor esse choque, agora a gente vai dar um pulo para a Península Ibérica, para a Idade Média, e entender como que as coisas aconteceram lá e como vai acontecer esse choque entre os europeus e os nativos aqui da região. Exatamente. Durante o século VIII, a região da Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos. Somente no século XI, iniciaram as lutas de reconquistas cristãs. Coube ao futuro rei de Portugal, Afonso Henrique, liderar as chamadas lutas de reconquistas. Com isso, ele foi aclamado rei de Portugal em 1139, e seguiu-se a expansão para o sul, contando com o apoio das ordens da cavalaria de Yavis e da Ordem do Templo. O reino de Portugal tem uma formação muito ligada à expulsão dos chamados moulos, que eram os árabes islâmicos que ocuparam a Península Ibérica por mais ou menos 800 anos. Toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha, atuais, foram ocupados pelos árabes, e mais ou menos a partir do ano 800, o que seria hoje os portugueses e os espanhóis, foram reconquistando lentamente esses territórios e expulsando os árabes. Nessas guerras de reconquista, uma região que a princípio era protegida pelo reino de Leão e de Castela, que chamava-se o Condado Portucalense, que tinha a cidade do Tundi, tinha a cidade do Porto, vai aos poucos ganhando autonomia, até que de condado ele vai ganhar uma autonomia completa e se transformar em reino de Portugal. Então, a origem de Portugal está muito ligada a isso daí. Nesse processo, Portugal vai ganhar uma afeição muito própria, apesar de ter muita semelhança com a Espanha em vários aspectos, tem muitas diferenças em relação à Espanha. Portugal vai ser o primeiro país onde o feudalismo e o poder do senhor dos seus dais, o poder da nobreza agrária, vai ser suplantado pelo poder dos comerciantes, dos negociantes, dos navegadores, do que a gente pode chamar de uma burguesia nascente. Então, essa particularidade vai fazer Portugal se unificar precocemente em relação à Europa, ser o primeiro Estado moderno europeu. Diferentemente do restante da Europa feudal, a Península Ibérica manteve viva as práticas mercantis através das rotas árabes. Com a Reconquista, essas rotas passaram a ser controladas pelos cristãos e protegidas pelas ordens de cavalaria, principalmente a Ordem da Cruz, que descendia diretamente dos cavaleiros templários. Os árabes têm uma importância que a maioria das pessoas não tem muita noção da importância que os árabes têm para a cultura ocidental. Os árabes em termos de astronomia, da matemática, estão aí os nossos algarismos indo arábicos com zero, que eram absolutamente desconhecidos dos europeus, que ainda usavam números romanos de antigamente. A medicina árabe era muito mais avançada. Então, as ciências, de uma maneira geral, dos árabes eram mais avançadas. Boa parte dos textos gregos, clássicos, latinos também, só chegaram e foram preservados até o Renascimento por parte dos árabes, que se dependesse dos reis católicos, do cristianismo ocidental, europeu, provavelmente teriam desaparecido numa porcentagem muito maior. Em relação ao comércio, muita gente atribui esse espírito mercador, que muitos portugueses vão desenvolver, e as técnicas de navegação, de orientação que os árabes tinham no deserto foram reaproveitadas para navegação no mar. Então, para muita gente, Portugal tem essa grande influência árabe. Enquanto Portugal, até por ser um condado pequeno e que boa parte dele estava vinculado geograficamente ao mar, Portugal tem uma economia muito bipartida, tem dois setores econômicos na sociedade portuguesa. Um setor ligado à economia agrária, feudal, mais tradicional, e um setor ligado à pesca, ao comércio, um setor ligado aos mercadores e com contatos maiores, internacionais. Esse setor era fortemente controlado dentro do feudalismo nas demais regiões da Europa. E com as guerras com a Espanha no caldo de guerras contra os islâmicos tem disputas também entre Castela, Leão e o Condado Portucalense. Essa burguesia ligada mais à coisa do mar e das navegações vai ver aí a oportunidade de fazer com que esse condado ganhe uma autonomia completa, porque dentro do condado portucalense ela consegue ter hegemonia sobre o setor agrário. Então é isso que vai fazer Portugal unificar o seu reino. O rei, que era o conde portugalense Afonso Henriques, etc., ele vai se apoiar fortemente nessa burguesia comerciante contra a nobreza. Então ele é um rei, ele é de origem nobre, da dinastia de Borgonha, lá atrás, mas ele vai ser um rei já numa aliança de rei com burguesia bem nos modos clássicos que se consideram no mercantilismo. Portugal criou entrepostos comerciais ao longo do século XV, até que finalmente Bartolomeu Dias conseguiu alcançar o cabo da boa esperança no extremo sul da África. A conquista abriu caminho para os navegadores seguintes, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Naquele momento, Portugal e Espanha procuravam formas de alcançar as Índias e passaram a explorar o Oceano Atlântico. Com a chegada de Cristóvão Colombo à América, os espanhóis iniciaram expedições a fim de conhecer as terras recém-descobertas. Para evitar um impasse entre Portugal e Espanha, a Igreja Católica mediou a situação com o Tratado de Tordesilhas em 1494. Assim, oficialmente, Pedro Álvares Cabral chegou no dia 22 de abril de 1500 nas terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. No início do século XVI, o comércio com as Índias ainda era muito lucrativo. Por isso, os portugueses não demonstraram interesse na costa brasileira. A região foi utilizada principalmente para o corte do pau-brasil e também como ponto de parada para reabastecimento das embarcações. A nossa região foi descoberta em 1502. Portanto, dois anos após o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Então, essa expedição foi uma expedição realmente que vai descobrir o litoral brasileiro desde aproximadamente onde hoje é o Rio Grande do Norte e veio costeando todo o litoral com o objetivo de fazer um mapa para que outros navios quando chegassem tivessem uma referência cartográfica. Então, eles vão até aproximadamente até Cananeia e depois voltam. Essa expedição foi uma expedição de três caravelas mandadas por Dom Manoel e foi chefiada por Gonçalo Coelho e o objetivo deles era conhecer o que era essa tal terra de Santa Cruz, que era o nome que tinha naquela época. Bom, para resumir, eles chegam aqui na nossa região e descobrem o que eles acharam, que não tinha nada que explicasse isso, que havia um rio. Então, eles entraram, o que eles supunham que fosse um rio, e ancoraram onde, hoje é, digamos, a ponta da praia. E ali eles deram o nome de Porto de São Vicente. Por quê? Porque era dia de São Vicente, dia 22 de janeiro de 1502. E como todos eram católicos, eles sempre davam o nome, quando descobriam algum acidente geográfico, do Santo do Dia. Bom, então, ficou com o nome de Porto de São Vicente. Esse nome vai ter um enorme sucesso, porque depois ficou Vila de São Vicente, Capitania de São Vicente, e vai ser denominado São Vicente até o final do século XVII, quando, então, a Capitania muda de nome e passa a se chamar Capitania de São Paulo. Se não tivesse havido essa mudança, hoje, provavelmente, nós seríamos o estado de São Vicente. aqui na Vila de São Vicente, essa vila não é original, mas a inspiração vem dos quadros de Benedito Calixto para o que se diz a Vila Cenográfica, para tentar remontar ao que seria o primeiro povoado de São Vicente. é uma representação. É uma representação. E eles tentaram trazer alguns elementos de época, como, por exemplo, as telhas e as madeiras, eles trouxeram de uma fazenda de Minas Gerais ainda do período colonial. Essas telhas aqui é o exemplo das telhas feitas nas coxas dos escravos. que é muito interessante, que os escravos faziam as telhas nas costas. Era o molde, o molde eram as costas dos escravos. Da expressão feita nas costas quando se referindo a uma coisa mal feita, porque elas não encaixavam, porque cada coxa tem um tamanho. mas tem que deixar claro que é uma representação. Que é uma representação de uma imagem, de uma... do Calixto, né? Do Calixto, das telas dele, das pinturas dele. Isso, das pinturas dele. Então, que também não era um homem do período colonial. Sim. Então, quando a gente for tratar, principalmente com os alunos, com as pinturas históricas, isso tem que ficar claro. Que é uma representação. Que é uma representação. E que isso, ele representa mais para o estudo da visão da época do Calixto do que da... Do que propriamente do Brasil Colônia. Certo. Essas daqui são as ruínas do engenho de Jerônimo Leitão, local onde antes funcionava o Porto das Naus. provavelmente essa parte aqui, quem tomava conta era o mestre Cosme. E quando Martim Afonso de Souza chegou, ele instalou o Porto das Naus, que foi o primeiro porto alfandegário do Brasil. E aí, Jerônimo Leitão instalou aqui em 1580 um engenho de açúcar. Esse engenho de açúcar, ele foi destruído em 1615 pelo pirata Spielberg. Assim, portugueses e nativos estabeleceram alianças através do casamento. Se para os portugueses era uma forma de garantir a presença e apoio no local, para os indígenas, oferecer a filha em casamento era uma forma de convite para estreitar alianças entre os povos. Então, nessa tentativa de entender a história indígena, alguns conceitos hoje são importantes. Então, por exemplo, entender que o processo de colonização temos que considerar que não só os portugueses, não só os europeus tiveram ações e implantaram o seu modo de viver aqui. Mas é fundamental entender que do ponto de vista das populações indígenas que estavam dentro desse território da América resistiram, se confrontaram, negociaram, tentaram sobreviver, se esforçaram muito para entender o que esse colonizador estava fazendo, para entender a estrutura que estava sendo implantada, até para resistirem do ponto de vista de sobreviver diante dessa nova cultura que estava ocupando os territórios, ocupando os lugares. É impossível você com um arcabuço atirar mesmo com arma de fogo, demora vários minutos para recarregar e tem 100 flechas correndo atrás de você. Quer dizer, as armas de fogo não fazem diferença em princípio nesse tipo de guerra de contato que ele chama. Isso só é possível através de uma ação que os portugueses são sábios desde a Idade Média, que é através de alianças. É assim que um duque tomava outra vez e normalmente em último caso por guerra, mas normalmente por aliança e aliança de sangue. Por casamentos, de sobrinho com o filho do barão, etc., você vai montando uma aliança na qual você fica tão forte que é impossível enfrentar. E foi feita uma aliança e nessa aliança foi feita com os tupiniquins. Com as alianças estabelecidas com os tupiniquim, os portugueses puderam ter êxito no projeto de fixação na região. Coube a Martim Afonso o mapeamento e distribuição das terras entre os donatários. Assim, as primeiras vilas foram fundadas. O Centro Histórico de Canaréa preserva a arquitetura colonial desde o século XVI até o século XIX. É um município pequeno, um município que não passa de 15 mil habitantes, mas que tem muito a contar sobre a história da colonização dos portugueses aqui no Brasil. Isso porque dizem alguns historiadores que seriam o primeiro povoado e também a primeira cidade, mas que por falta de documentação histórica, São Vicente reclama esses títulos. Quando Pedro Alvares Cabral chegou aqui na região, ele precisava avisar a coroa portuguesa da descoberta dele. Então ele manda mensagens para Portugal e continua sua viagem para Calicute. O Américo Vespuço volta aqui para a região e na expedição dele tinha uma figura muito controversa que era o Baixarel de Cananeia. E o Baixarel de Cananeia foi um degredado que foi deixado aqui nessa região possivelmente para tomar conta da porção de Portugal, uma vez que esse aqui é o limite do Tratado de Tordesilhas que dividia os domínios da coroa de Portugal e os domínios da coroa da Espanha. Acontece que o mestre Cosme não era muito obediente à coroa portuguesa. Então ele volta para São Vicente e ele funda um povoado lá. Nesse povoado é onde vai surgir o antigo Porto das Naus, que depois o Martim Afonso vai alfandegar aquele porto. A Cruz de Cristo é um símbolo familiar na região da Baixada Santista presente em monumentos e brasões. Com a extinção da Ordem dos Cavaleiros Templários, o Rei de Portugal entrou em acordo com o Papa e criou uma nova ordem, a Ordem de Cristo, cujo símbolo é a Cruz. É exatamente isso, Rafael. Nós estamos aqui no passo, em frente à bandeira que teve a visão da cidade para mostrar como os símbolos e signos da nossa cidade têm uma cara histórica muito grande. Então, vamos pegar o exemplo do Brasão que tem a Cruz de Malta. A gente vai ver historicamente que ela surge na Ordem dos Cavaleiros Templários na Idade Média. Depois, ela é incorporada à Ordem de Cristo em Portugal, que é uma ordem religiosa militar que é criada em Portugal e responde ao Papa. e está aqui, está aqui no nosso dia a dia, no uniforme dos nossos alunos, nas correspondências administrativas, nos livros, nos cadernos, e esse componente histórico não pode ser desconsiderado. Nas nossas salas de aula e no cidadão de Praia Grande, para ele conhecer essa história, para ele reconhecer isso e saber a sua origem, a importância e a carga simbólica que ela carrega. Para justificar a permanência na costa brasileira, era preciso criar uma indústria lucrativa. Foi quando os portugueses trouxeram a tecnologia dos engenhos de açúcar das Ilhas dos Açores e da madeira para a costa brasileira. Assim, as capitanias de São Vicente e Pernambuco iniciaram a produção açucareira. Porque os portugueses estavam apaixonados, admirados, todos voltados para as riquezas das índias, que tinham as especiarias, que era o grande objetivo comercial da época. Então, eles ligaram aqui para o Brasil. Esse é o período chamado pré-colonização. Mas os franceses começaram a percorrer o litoral e aí o que aconteceu? Os portugueses, aí já era a época de Dom João III, eles perceberam que eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles ocupavam o Brasil ou eles perderiam o Brasil, aí já começou a chamar o Brasil, para os franceses. Então, eles tomam providências e vem a famosa a expedição de Martins Afonso de Souza, que sai de lá no finalzinho de 1530, percorre o litoral, é uma viagem muito acidentada, uma doceira de coisas, e finalmente eles chegam aqui, também no dia 22 de janeiro, mas de 1532. E aí, é o seguinte, já existiu um povoado onde hoje é São Vicente. esse povoado era um povoado de 10 ou 12 casas, isso está documentado, e eles viviam daquilo que se chama escambo. O Brasil não servia praticamente para nada, apenas para segurar o território, tanto é que a sua política foi fazer o quê? Quando você não tem interesse de investimento, você entrega para iniciativa privada, então foi dividido em capitanias hereditárias. E assim, o Brasil tentou-se uma colonização com o dinheiro de outros, e não da coroa. Só que no Brasil, devido à imensidão da terra, devido aos ataques de piratas, à concorrência de franceses, holandeses, dos próprios espanhóis, Portugal tem que defender essa terra. A necessidade de defesa tem um custo, esse custo é alto, e para pagar esse custo, eles necessitam inventar alguma atividade econômica, que a princípio tem o único objetivo de custear a defesa e a preservação do território colonial, que é o Brasil da época. Então, Portugal é levado à agricultura não por uma decisão ou por um projeto, Portugal é levado por determinadas circunstâncias, levam Portugal a ter que fazer uma agricultura, que vai ser a cana-de-açúcar, para custear o seu domínio territorial. porque aqui não tinha pau-brasil, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha esmeraldas, então, do que eles iam ver? Só viver descanto? De vender limão e fornecer água e tudo, não dava para sobreviver, né? Então, era preciso criar uma fonte de riquezas. Naquela época, a grande riqueza era o açúcar. Então, Mônica, a Lagoa da Saudade, a famosa Lagoa do Jacaré, lá no alto do morro, ela transborda, você pode perceber que tem morro de um lado, morro do outro, então, mais ou menos que forma uma poça ali, ela transborda, ela escorre pelo morro, formando o rio São Jorge. O que os portugueses fizeram? Eles aproveitaram essa geografia aqui, que é uma encosta de morro, tem uma proteção natural e também a força hidráulica. Essa é a peculiaridade desse engenho, seria utilizar a força hidráulica ao invés da maioria dos outros engenhos que usavam a força animal e aproveitar o rio São Jorge e fazer a produção do açúcar aqui, também garantir uma proteção, como a gente pode perceber, uma arquitetura militar e o açúcar já poderia ser escoado pelo próprio rio São Jorge com pequenas embarcações, é, que passava aqui atrás, com pequenas embarcações, já saía para o centro de Santos, onde era o porto de Santos ou até mesmo conforme for e para outros lugares, a calçada do Lorena ou até mesmo o caminho do rei. Então, você vê, Rafael, que como nas construções militares, das fortificações, o local é estratégico. É. Não é aleatório, é estratégico. Tem a questão da defesa, tem a encosta natural que já defende, tem a própria arquitetura que é uma arquitetura de defesa, não vou falar nem de ataque, mas de defesa, e toda essa questão de transporte, né, por aqui. Então, é tudo estratégico, é tudo muito pensado, né. E você percebe como a empresa ultramarina portuguesa e espanhola, elas estavam muito bem preparadas. Bem preparadas. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo para transformar isso aqui numa fonte de renda e levar o açúcar para ser distribuído na Europa. Na época, no Engenho dos Erasmus, como estavam suscetíveis a ataques, eles se preocuparam em construir um paiol, um depósito de armas e é possível perceber, inclusive, uma seteira naquela muralha que é justamente para garantir a defesa do local mesmo. Para a empreitada do açúcar dar certo, os portugueses precisavam de muita mão de obra. Convenceram os Tupiniquim a transformar seus inimigos de guerra, os Tupinambá, em escravos. Então, essa aliança que é o fundamental para o início da colonização nossa se fez com os Tupiniquins. A partir daí, por exemplo, a população paulista virou mamiluca, portugueses casadas com índias e etc, etc. Os bandeirantes eram mamilucos, eram índios. Então, essa colonização se fez através, essa aliança foi selada por várias questões. A facilidade, por que os Tupiniquins? Porque o João Ramalho já estava aqui e ele era casado com uma das filhas do Tibiriçá, que é o cacique maior dos campos de Piratininga. E a aliança se fez através dele, ele falava português, era filho do Tibiriçá, ao ser casado com a filha na unidade familiar de Piratupi, você fica filho do Sombro. E essa aliança foi feita e a exigência deles qual era? No conflito milenar que eles tinham com os Tamoios, o ponto de conflito e de atrito e de divisa de território é aquele que separava o litoral norte do litoral sul. Onde é esse ponto? Até hoje sabemos, é Bertioga. Como as expedições Tupinambá partiam de Peruígue, atualmente chamada de Ubatuba, e adentravam pelo canal de Bertioga, os Tupiniquim fizeram acordo com os portugueses para manter uma pequena fortificação na entrada do canal. Então vamos começar o nosso começando por Bertioga, que é a primeira fortificação real, de fato, construída pelo rei, a ordem do rei. As primeiras fortificações do Brasil até então eram pontos fortificados de feitorias, principalmente para a exploração de pau-brasil. Eram pontos fortificados, não eram fortes, eram pontos fortificados, para atender esse comércio. São coisas provisórias, sempre de natureza provisória. O da Bertioga, não, ele vem já com o projeto vindo de Portugal. A determinação do rei, no meu livro, tem o documento, inclusive, do Dom João solicitando a construção do forte. Os portugueses eram tão acostumados com a guerra que até uma simples escada já era pensada nisso. A gente tem que lembrar que os portugueses estão em guerra com os árabes há muito tempo na Península Ibérica, então eles foram aprimorando muitas técnicas de batalha. E a arquitetura militar também mostra isso. Em questão de poucos anos, eles abandonam as estruturas dos castelos e já começam a fazer os fortes bem planos, como o exemplo desse aqui, os dos demais fortes de Santos, porque já é uma outra estratégia de combate utilizando o canhão e o arcabuz. E essa escada aqui era pensada, o último degrau é mais alto justamente para dificultar o acesso para quem viesse subir-se correndo com tudo à noite, tropeçasse ou até mesmo quem tentasse escapar daqui com perna amarrada ou com corrente de presa na perna, enfim, teria dificuldade no último degrau porque o último degrau é maior que os outros. Olha só a imaginação deles. Até o Beiral era pensado nisso. Caso a invasão viesse daquela ponta, os soldados poderiam se defender aqui. E essa plataforma é uma plataforma sólida. Ela não tem um cômodo aqui embaixo como parece, é para aguentar tiro mesmo, para aguentar bala de canhão. E aí a gente tem os canhões originais aqui nessa região. Esses canhões originais faziam a defesa junto com o Forte São Felipe, que está naquela outra ponta. E a construção, os portugueses estavam tão adaptados a esse tipo de guerra que esse beiral aqui era justamente para o tiro bater e subir ou então parar nessa laje onde nós estamos aqui. E, portanto, o Forte de Bertioga nunca teve importância estratégica como proteção formal de um porto, de uma grande civilização, de um grande comércio. Ele teve uma importância de conflitos entre Tupiniquins e Tupinambás. Após a construção do Forte São Tiago, que veio a se chamar Forte São João anos mais tarde, os portugueses fortificaram a outra margem do canal com uma paliçada. Posteriormente, essa paliçada foi transformada em Forte São Felipe. Bom, então, a gente tem aqui uma muralha remanescente do século XVI. Nessa aqui, não tem vestígios de samba aqui. É possível que ali na frente houvesse um portão de proteção e mais adiante a gente vai ter a igreja. Final do século XVI. Ainda é possível perceber a arquitetura da época, a mesma arquitetura que a gente vem observando aí nos vídeos da série. Essa aqui é a área externa. Os muros, dá para imaginar bem como que era, né? os janelões aqui, a muralha ao fundo e foi construída inclusive uma bica, né? Ali, mas ali temos um lugar onde seria possível a retirada da água potável e é bem provável que essa ermida aqui esteja aí nos primórdios da formação do povoado que vai dar origem ao município de Bertioga. Aqui a Guarita é fácil perceber por que que ela está nessa posição porque tem uma visão privilegiada tanto do outro lado do canal da Bertioga como também do mar aberto. Ou seja, era uma proteção tanto contra os Tupinambás e depois a ameaça dos piratas, né? Que já no século XVI já acontecia. Na década de 30 quando Martim Afonso de Souza mandou construir o Forte São Tiago ele mandou fazer uma paliçada de madeira contra a ameaça Tupinambá. Isso porque os Tupinambás já estavam em guerra há muito tempo com os índios Tupiniquins. Tem autores que defendem que essa guerra era simplesmente pela motivação da vingança e da antropofagia. Os jesuítas perceberam isso. E há autores também que defendem a disputa por territórios e por recursos. Seja como for, Tupiniquins e Tupinambás estavam em guerra já há muito tempo e os portugueses se aproveitaram disso. Então, essa paliçada construída por Martim Afonso foi completamente destruída pelos Tupinambás e então foi construído o Forte São Tiago que até hoje está de pé. E deste lado de cá em 1557 foi construída uma paliçada o Forte São Felipe que depois passou a se chamar a Forte São Luís. Então, o Hans Staden ele naufragou em Itanhaém foi parar na vila de São Vicente acabou sendo contratado por quatro meses para administrar essas fortificações e o seu período de estagiário acabou se estendendo por mais dois anos foi quando ele foi capturado pelos índios Tupinambás. Depois que os índios Tupinambás foram derrotados pelos portugueses foram completamente exterminados e os franceses foram embora dando fim à confederação dos tamoios a ameaça agora era pirata e o pirata Thomas Kevendish conseguiu passar por aqui margeando esta parte fugiu do fogo do Forte São João que está logo ali e atacou a Vila de Santos saqueou o engenho dos Erasmus saqueou o engenho de Jerônimo Leitão e foi embora saindo ali pelaquela região onde está a Ilha Pochá. Então fez-se necessário reforçar essa fortificação aqui e então foi colocada essa construção de pedra que a gente vê agora aqui. Em meados do século XVI as primeiras vilas após a chegada dos portugueses davam pequenos sinais de prosperidade. Itanhaém por exemplo possivelmente fundada por Martim Afonso já aparecia nos mapas em meado de 1550. O povoado Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém cresceu em torno do convento. Esse convento ele data do século XVI possivelmente do XVI junto com a fundação da cidade que segundo consta no site oficial da prefeitura a cidade foi fundada por Martim Afonso de Souza em 1532 mas aparece já na documentação histórica em 1560 então sabemos de certo que a cidade existe aí pelo menos a partir da segunda metade do século XVI e esse convento ele está inserido nesse contexto você vai perceber pela arquitetura pela arquitetura local até mesmo os traços aí do Brasil colônia da colonização portuguesa e a presença marcante das irmandades religiosas da igreja católica mas acontece que havia um grande problema que aliás existe até hoje São Vicente não tinha porto os navios ancoravam na ponta da praia porque lá tem profundidade suficiente para as caravelas e depois os navios maiores que eram as naus poderem parar ali então não dava para ir lá onde hoje é São Vicente então começou assim e dentro daquele grupo que veio de homens cerca de 32 homens que ficaram aqui veio um jovem de 23 anos aproximadamente chamado Brás Cubas esse Brás Cubas ele percebeu que o porto como todo mundo já sabia percebeu que o porto São Vicente não tinha futuro então ele teve a ideia ele também recebeu o sesmaria ele teve a ideia de transferir o porto que era na ponta da praia ali em mais jovem onde é a ponte dos práticos para o nordeste da ilha de São Vicente e essa ideia dele foi tão boa que até hoje 2018 o porto é lá e por que que ele fez essa transferência dois motivos primeiro mais abrigada dos ventos profundidade adequada tinha um morro onde eles podiam que hoje é o Monte Serrat onde eles podiam ter uma visão de 360 graus de toda a região e ver se algum navio ia adentrar o que eles chamavam de rio e que hoje não sabemos que é o estuário do porto de Santos e também porque ali era uma região plana e outra coisa importantíssima havia fontes de água nenhuma provação ou cidade é fundada se não tem garantia que vai ter água então todas essas coisas todos esses fatores foram um conjunto favorável e aí ele vai se estabelecer onde hoje é o centro de Santos exatamente assim mais ou menos perto da alfândega de Santos perto do outeiro de Santa Catarina que depois vai se chamar Santa Catarina a região onde hoje se encontra o centro da cidade de Santos apresentava boas condições para o plantio da cana de açúcar por isso Martim Afonso concedeu o direito a Brascubas de fundar uma vila começando por um grande matacão com uma vista privilegiada do local o outeiro de Santa Catarina é fácil de imaginar porque Brascubas escolheu esse lugar aqui para fundar a vila de Santos porque daqui nós tínhamos hoje não tem mais uma vista privilegiada de toda a região então como a ameaça na época era Tupinambá e posteriormente vai ser a ameaça pirata Brascubas escolheu este lugar aqui porque daqui é um panótipo havia uma vista muito privilegiada do litoral norte da onde vinha a ameaça Tupinambá e também de toda a Baía de Santos protegendo assim a vila de ataques piratas então a intenção de Martim Afonso concedendo essas terras aqui a Brascubas para a fundação da vila de Santos um arco que está aqui no outeiro de Santa Catarina era povoar essa região aqui para garantir o plantio da cana-de-açúcar garantir a mão de obra que ia trabalhar nos engenhos e garantir também a defesa contra os ataques dos índios Tupinambás que vinham do litoral norte Vimos então que Tupiniquins e Tupinambás estavam em guerra há muito tempo quando os portugueses chegaram e resolveram instalar aqui a indústria açucareira eles iriam precisar de muita mão de obra é nesse momento que começa o processo de escravização dos índios do norte dos Tupinambás a luta dos Tupinambás contra a escravidão dos portugueses seguia firme em determinado momento o líder Tupinambá Cairo Sul foi capturado e acabou falecendo nos canaviais esse fato teria sido o estopim para que seu filho Aimberê grande estrategista militar indígena liderasse uma das maiores guerras da história colonial brasileira ele percorreu os aldeamentos do litoral norte e junto com Cunhambebe e Pindobuçu formaram a confederação dos tamoios a partir de então os ataques aos vilarejos passaram a ser sistemáticos nesse mesmo período os franceses tentavam se fixar aqui na região num projeto chamado de França Antártica como os Tupinambás precisavam de aliados para combater os tupiniquins e os portugueses então eles fazem essa aliança com os franceses em troca de tecnologia e armamento apesar da aliança que os tupinambás estabelecem com os franceses os tupinambás contraíram sérias doenças o que acaba dizimando boa parte da população tupinambá principalmente dos guerreiros e isso enfraquece muito a resistência da confederação dos tamoios nessas alturas surgiu uma figura emblemática Hans Staden cujos relatos são fontes históricas importantes para a compreensão do período ele havia naufragado em Itanhaém e de lá foi caminhando até São Vicente chegando em São Vicente foi contratado para comandar o forte São João em determinado momento Hans Staden foi capturado pelos tupinambás sobrevivente ao chegar à Europa narrou suas aventuras com Staden os tupinambás pretendiam aprender as táticas de guerra e o funcionamento dos armamentos de pólvora utilizado pelos peros modo como os índios conheciam os portugueses ambos os lados da guerra já estava enfraquecido é quando a coroa portuguesa decide tomar uma atitude diplomática e envia para a região os padres jesuítas padre Manuel da Nóbrega e padre Anchieta para assinar um acordo de paz como a indústria sucareira dependia da mão de obra escrava tupinambá não demorou muito para que os ataques recomeçassem e logo a confederação dos Tamoios foi reunida novamente e os combates continuaram até que Estácio de Sá sobrinho de Mendes Sá ele organiza uma grande expedição por mar e por terra e finalmente coloca um ponto final na história da confederação dos Tamoios os europeus eles aliciavam os índios como querem fazer até hoje aliciava como com a chegada dos portugueses depois chegou os espanhóis depois chegou os holandeses então cada cada raça vamos dizer dessas pessoas pegava um grande líder para ajudar ele você entendeu por exemplo os Tupinambá eram os portugueses os Guarani eram os espanhóis no Nordeste eram os holandeses então eles pegavam os líderes aliciavam e então criava confronto entre as etnias entre as tribos e foi isso que aconteceu ao mesmo tempo que o ensino de história dá valor aos governadores e governantes portugueses como heróis para a história nacional eu tento trazer a documentação que a historiografia tem apresentado o quanto esses grandes governantes tiveram ações extremamente violentas de massacre às populações indígenas é o caso por exemplo do Mendes Sá ali na Bahia como governador geral que diante do confronto entre portugueses e indígenas ele efetuou grandes massacres extremamente cruéis às aldeias expondo os cadáveres ao longo das praias e isso vem em função de resistência dos grupos Tupinambá hoje em dia em Olivença na Bahia que denunciam essas ações e que nos instigam a olhar novamente a documentação os próprios relatórios do Mendes Sá descrevendo essas matanças e confrontar com os materiais didáticos que mostram o Mendes Sá como um grande herói do processo de colonização então o que a historiografia oficial que entrou no livro didático estabelecia que implantar o modo de vida europeu significava a grande façanha e o grande heroísmo desses colonizadores hoje pensamos diferente quer dizer tentamos entender porque as populações indígenas estão aí e lutando permanecem lutando como esse processo de colonização não foi só ação dos portugueses mas de muita resistência e muita luta indígena as missões jesuítas atuaram de forma significativa durante o período colonial e foram fundamentais para os rumos históricos da região a Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola e recebeu grande aceitação do clero como forma de conter os avanços das reformas protestantes os padres da Companhia conhecidos como jesuítas chegaram ao Brasil liderados por Padre Manuel da Nóbrega iniciando seus trabalhos pela Bahia e em seguida na Capitania de São Vicente onde fundaram os colégios de São Paulo e São Vicente uma das características da Companhia era a hierarquia e obediência a Inácio de Loyola por isso os padres relatavam em cartas os eventos ocorridos na Capitania foi de São Vicente que Padre Anchieta escreveu suas cartas documentos importantes que ajudam a compreender esse período uma das marcas dos jesuítas no Brasil está em Peruíbe nas ruínas de Abarebebe você sabe por que Abarebebe Padre Voador porque ele tinha as pernas muito compridas então ele andava muito uma hora estava aqui outra hora já estava lá no litoral norte Ubatuba e os índios falavam como é que pode um homem hoje está aqui amanhã já está lá em Ubatuba então colocaram só pode ir voando colocaram o nome de Abarebebe o Padre Voador o Homem Voador é a mesma arquitetura do centro de Itanhaém é a mesma arquitetura de Colônia do Sacramento lá no Uruguai bem parecido mesmo é interessante esses buracos que ficavam como se fosse depois uma escada para fazer uma reforma alguma coisa um andaime e a gente vai ter desse tipo de parede ainda hoje que a gente pode ver na Casa Martinha Afonso você também encontra em São Vicente e no Oteiro de Santa Catarina também tem uma parede que eu lembro agora deve ter mais mas os mais significativos que eu lembro agora são esses o Convento de Itanhaém também também o Convento Itanhaém também Mongagual eu não sei a gente precisa ir lá ainda ver isso é o que sou as construções do litoral e do Estado de São Paulo foram feitas aqui o Batistério onde os brancos eram batizados pelos jesuítas porque os índios eram batizados do lado de trás e os negros não eram batizados o que chama atenção nesse lugar é a falta da pia batismal como outras peças parece que mais não sei quantas mil peças que no projeto arqueológico que foi feito aqui elas foram encontradas e foram para a USP elas foram doadas para a USP para o Museu Paulista nós somos os primeiros que tivemos o contato com os invasores sim inclusive a aldeia a primeira aldeia onde estavam concentrados os indígenas ali era o aldeia de São João Batista que é ali no centro da cidade inclusive tem as ruínas do Abaribebe que foi exploração inclusive da escravidão dos nossos próprios antepassados aí que fizeram aquilo com os conhecimentos deles construíram aquela igreja quando o catolicismo tentou ali dar alma para o indígena se conta na história então o primeiro grupo inclusive eu tenho dados dos mais velhos que os nossos avós bisavós participaram disso quando começou a se formar ali a vila dentro da aldeia que era a aldeia de São João Batista foi a primeira e aí os indígenas alguns que resistiram à escravidão à religiosidade que estavam tentando impor enfim foram indo para dentro da mata para se esconder e formaram esse aldeamento do Bananal após a confederação dos tamoios as vilas de Santos e São Vicente vivenciaram um breve período de prosperidade com a produção de açúcar os primeiros 50 60 anos da cana-de-açúcar a mão de obra é indígena raramente a mão de obra africana é utilizada mas a mão de obra indígena é complicada porque eles conhecem o território eles se rebelam existem casos inclusive de suicídio coletivo quando eles fogem eles sabem para onde fugir a captura do índio não é algo simples não é algo fácil existe uma resistência muito grande e isso não é um comércio isso é uma atividade aventureira para utilizar essa mão de obra mas essa mão de obra não se mostra de fácil reposição não se mostra um negócio rentável só que para os portugueses acumularem capital para conseguir comprar escravos na África levou algumas décadas o negócio do tráfico negreiro é um negócio para que exigia muita grana naquela época o retorno do capital no engenho a gente olha aquelas engenhocas de madeira hoje que para a gente nessa época de eletrônica de computação parece algo muito tosco aquilo era uma alta tecnologia naquele período e aquilo tinha um custo enorme para ser amortizado então montar um engenho exigia uma soma de capitais muito grande e comprar escravos na África exigia uma soma de capitais maior ainda então isso vai se generalizar a partir de 1560 1580 na segunda metade já do século XVI e a partir daí sim o açúcar que era uma uma especiaria algo especial algo raro algo que se dava em torrões em casamentos para as pessoas o açúcar vai se tornar uma commodity o Brasil vai adoçar o paladar no mundo então isso vai ser uma revolução na alimentação mundial nos hábitos de consumo do mundo todo então nessa perspectiva um caminho é entender a legislação a própria legislação portuguesa implantada em relação à questão indígena que inicialmente foi de reconhecer que eram por exemplo tiveram eles tiveram esse conflito se eram povos que os portugueses deveriam ou os europeus deveriam entender como seres humanos ou não esse primeiro conflito foi uma burua papal que estabeleceu sim são seres humanos tem que ser reconhecidos e nesse reconhecimento essas populações passaram a ser tratadas diferentes por exemplo do que foram as populações africanas então houve toda uma legislação contraditória e conflito ao longo de todo o período colonial estabelecendo impedindo a escravização indígena e ao mesmo tempo um confronto com os colonos que queriam utilizar a mão de obra indígena dentro das áreas produtivas em 1580 com problemas na sucessão do trono o rei da Espanha Felipe II foi coroado rei de Portugal dando início a união ibérica durante esse período a Espanha deteve domínios de amplitude global fazendo de seus inimigos também inimigos de Portugal percebendo que a Bahia de Santos estava desguarnecida fortaleceram o sistema de defesa dos fortes então Antonelli antes dele ser o grande engenheiro militar do Caribe das antias da América Central ele fez o forte da Barra Grande ele tinha uma uma questão inovadora nesse caso que isso ele também aplicou em Porto Rico e também em Havana que são um sistema de baterias sobrepostas aqui no caso da Barra Grande ela é menor muito menor do que as demais que ele fez mas elas tem duas baterias uma sobre a outra no século XVIII foi feita uma terceira lá em cima mas isso já é um produto do século XVIII mas o dele dessas duas baterias permite o que permite que eu atire um tiro de mergulhão o de cima que o que vai de cima para baixo em curva e um tiro tenso que vai em linha reta da bateria de baixo esse é o forte Santo Amaro foi construído em 1580 pelos espanhóis durante o período em que Portugal e Espanha estavam unidos pela União Ibérica e a ideia da construção desse forte aqui pela família Antonelli seria fazer a proteção da Baía de Santos esse forte aqui ele foi colocado nessa posição para fazer o tiro cruzado com o que hoje é o Museu da Pesca então se houvesse alguma invasão aqui na região eles teriam que fazer a volta lá por baixo para sair da linha de tiro aqui da região e aí eles sairiam do vento provavelmente ficariam parados a mercer do outro forte que fazia o tiro cruzado com esse aqui então atrás de mim nós temos a capela que foi uma construção posterior ao forte só que com a construção da capela o forte e o paiol isso aqui ficou caracterizado como uma fortaleza ou seja onde haviam alojamentos havia capela e havia um ponto de observação para fazer a vista aqui da toda a região o século 16 foi um período de profundas mudanças no território da Baixada Santista as vilas fundadas pelos portugueses já estavam bem consolidadas os índios sobreviventes afastavam-se para os sertões ou se aproximavam das missões jesuítas a configuração populacional territorial e cultural da Baixada Santista estava em plena transformação que determinaria os séculos seguintes eu não preciso ter a menor preocupação em começar a investir em arqueologia brasileira a arqueologia brasileira fica virando uma coisa um assunto exótico e nós sabemos a importância que se tem de conhecer a história na sua complexidade eu não posso abandonar 10 mil anos de história ao acaso e deixar para lá a escola os professores a secretaria de educação elas tem que saber como é que se monta esse esse histórico do aluno esse histórico escolar esse planejamento escolar planejamento anual e um assunto que não pode ficar de fora de um planejamento anual escolar é a arqueologia brasileira a minha ideia desses fortes era relacionar com todos os outros fortes do mundo e isso eu precisava então de uma linha do tempo que permite para os professores poderem através dele contar muitas histórias não só as que eu contei eu contei a da arquitetura militar porque eu sou arquitetura mas permite contar a história dos índios e tudo enfim a história da arqueologia a arqueologia nos ensina tem um potencial pedagógico de ensinar para todos como é que a ciência é construída a partir de convenções que são feitas e desfeitas isso é bastante interessante também eu acho que foi um fruto importante do trabalho que eu fiz que se consolidou no mestrado e que continua em outros aspectos uma contribuição por outro lado genial do Benedito Calixto foi que no mesmo volume não existiam revistas assim ilustradas no Brasil décadas antes já existiam revistas ilustradas em outros lugares do mundo mas no Brasil não mas tem um mapa anexo nesse volume que eu acho que é de 1954 em que ele coloca uma faz uma aquarela ali na nossa região e pinta pontos de vermelho que ele mostra em lugares de São Baquista na minha posição como líder espiritual hoje nós vemos nas escolas até mesmo os indígenas estudam aqui aprendem português aprendem também o tupi-guarani que nós temos escola diferenciada com professores bilíngues e lá fora vocês aprendem espanhol aprendem inglês aprendem francês aprendem alemão várias várias línguas mas não se aprende a nossa verdadeira língua que é o tupi-guarani então eu acho que o governo as autoridades até mesmo a sociedade reivindicasse os ensinamentos das escolas vou dizer do branco a nossa verdadeira língua tupi-guarani então a representação do indígena é uma representação que desvaloriza diante da sociedade brasileira então a gente está nesse esforço de transformar essa ideia eles são eles têm a cultura deles o modo de viver deles e a gente tem que respeitar e o que a gente o que é um absurdo é a gente tirar uma pessoa de uma cultura e submetê-la a um outro modo que nós mesmos reclamamos somos explorados que temos que trabalhar dentro de um tempo de fabril que nos estressa a gente mesmo reclama do nosso modo de vida e queremos impor a essas outras populações que tem a outra cultura um outro modo de vida um padrão que a gente efetivamente critica eu acho muito importante o professor o educador ensinar para toda a sociedade do mundo inteiro que eles precisam ajudar o indígena a continuar sendo indígena porque como essência nós somos protetores natos da natureza e do planeta nós não podemos perder essa harmonia a importância que o Brasil tem nessa mudança do paladar universal com o açúcar tudo isso está colocado no rol drogas naquele momento a gente entende drogas como substâncias ilícitas hoje mas drogas naquele momento era tudo que alteravam as sensações então é interessante a gente pensar que os produtos que movimentaram a economia mundial desde as navegações nenhum deles era um produto básico e necessário para a vida humana nós não estamos falando de milho nós não estamos falando de arroz nós não estamos falando de mandioca nós não estamos falando de batata nós estamos falando de pimentas e condimentos as especiarias no primeiro momento do açúcar no segundo momento mais para frente a gente vai ter o café a gente tem o tabaco nas colônias inglesas no norte todos eles são produtos que a gente poderia chamar grosseiramente como supérfluos bom então a gente vai caminhando para o século XVII as vilas de Santos e São Vicente se consolidam a população indígena foge para o interior fugindo da escravidão é aí que aparecem os bandeirantes os bandeirantes que vão perseguir esses índios para escravizá-los e as regiões ao entorno vão se constituindo sítios sítios esses responsáveis pelo abastecimento dessas vilas então os antigos caminhos que eram utilizados pelos índios eles vão ser reaproveitados por essas populações para o transporte dessas mercadorias para o abastecimento da Vila de Santos da Vila de Itanhaém da Vila de São Vicente caminhos estes que serão fundamentais para este território aqui para o território da Praia Grande e também para o território de toda a Baixada Santista e é isso que a gente vai conferir no próximo vídeo da história regional da Baixada Santista da Vila de Itanhaém da Vila de Itanhaém e é isso que a gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL